Na cidade de Rio Vermelho, um homem foi preso por agredir a mulher. A vítima contou para a polícia militar que o suspeito, de 27 anos, a agarrou pelo pescoço e deu um murro no rosto dela, depois de uma discussão. A mulher, que é um ano mais velha que o agressor, estava com um corte visível no rosto e sangrava. Ela e o marido foram encaminhados a um hospital e depois até a delegacia de polícia civil na cidade de Guaiães, no Vale do Rio Doce.